A parte universal, é a parte real, e a parte universal, imaginária. Pessoal, isso daí já caiu algumas vezes, liberado, obviamente, e aí é muito que estira, é que diz isso daí, conforme um pouco mais. Mais gente, maior, mas mais hoje, em um lugar maior, mas grande, mas parece assim, C, igual a A, menos o típico, dividido por A mais. Do jeito que está aí, fica meio estranho. Por que está meio estranho? No que fica o termo denominador aí, pessoal? O que é o termo denominador? É a profunda. Não. O termo básico. O termo completo, não é isso? E a gente, quando... Eu não posso dizer, né? Eu tenho que fazer o meu corpo e a gente tomar, eu vou ter que retornar aqui, ó. E vamos o quê? Para ele, ó. Para ele, né? Já? E olha a gente. Então, vamos tomar a gente tomar. Eu vou ter que ir lá, 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 lá. Eu tenho que ir 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 lá. Então, isso se firma. Olha o que o valor você tem aqui, minha gente. É um produto contágio também, né? Porque esse cara aqui, ó. É... A, no mesmo sismo, o quê, pessoal? Ao contrário. No quadrado, o que, pessoal? Da diferença, não é isso? Como é que é o quadrado a diferença? É o quadrado terceiro? menos duas vezes mais quadrado que ele sobe e embaixo um lado quadrado primeiro menos duas vezes mais quadrado que ele sobe e embaixo é o quadrado primeiro menos que ele sobe então o que eu tenho eu tenho agora qual o trabalho que ele sobe calma vai ser igual em cima eu tenho a quadrado e ao quadrado menos dois menos dois menos dois aí tudo isso dividido por olha e ao quadrado gente tem o texto aqui ó ao quadrado ou melhor ou melhor eu tenho isso ó e ao quadrado é igual a ao quadrado dividido por a ao quadrado mais um ou dividido em partes por causa do lado material mas do lado parte do pessoal imaginário por menos eu direi dividido por a ao quadrado mais um o que eu tenho mas eu peguei eu tenho a gente eu peguei tem duas partes nessa primeira parte aqui ó não tem o I então é a parte real essa outra parte aqui ó tem o I do lado então é a parte aqui pessoal imaginário é a parte real a outra é a parte aí pessoal imaginário tá esse é o I esse é o I esse é o I então pessoal se ele pede imaginário mundo logo a parte real é igual tem a parte real aqui ó a ao quadrado dividido por a ao quadrado é o I não 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 o qual é seria eu pegar esse cara aqui ó com o temer que eu estava a dizer a condição desse sentimento mas tem uma coisa muito legal aqui ó é o I tá só um âmbito então o denominador nunca será igual a parte agora e eu posso o quê? continuar em cruz ok se você não faz a condição desse quê com a própria do seu apartado desde o outro gente o índice agora pode se ligar de cruz no caso era da condição o quê? de cruz tá você viu? o teu poder se a gente quer de cruz direta quando aqui não for porque é só uma letra tá bom? então eu vou ter esse aqui ó a alfa grado igual a zero a alfa grado igual a um eu vou ter dois valores para a um a igual a um e um a igual a quanto gente? ok só o imóvel aqui tá tá muito obrigado só pra ficar faltando gente igualdade tá a gente vê isso aí na próxima aula tchau gente tchau 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 tchau